Grávidas vacinadas contra a covid sofreram aborto? E vacinas contra a covid aplicadas em crianças provocam mais miocardite do que proteção contra o vírus? E as vacinas contra a covid injetam DNA alienígena nas pessoas? Continue assistindo o vídeo e saiba quais informações são verdadeiras no NSC Check. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like aqui embaixo e ativar as notificações para ficar sempre ligado no que acontece aqui no nosso canal. É enganosa a afirmação feita em um vídeo do Kawai, que diz que 82% das grávidas que fizeram a vacina contra a covid sofreram um aborto no primeiro trimestre de gestação. A informação seria de um estudo produzido nos Estados Unidos e este seria um dos motivos para as grávidas não se vacinarem. A pesquisa, abre aspas, descobertas preliminares da segurança da vacina de mRNA covid-19 em pessoas grávidas, fecha aspas, foi realizada por cientistas ligados ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças e à FDA e publicada em 21 de abril de 2021. Foram 827 inscritas analisadas, entre elas 104 sofreram abortos espontâneos e houve 712 nascidos vivos. Erros em cálculos e interpretações equivocadas do conteúdo fizeram com que esse levantamento fosse utilizado para gerar desinformação sobre a vacinação contra a covid em gestantes. Segundo os autores, os resultados ainda são preliminares e não impedem que as gestantes tomem as vacinas. São enganosas as publicações que dizem que a Pfizer teria admitido que as vacinas contra a covid-19 podem trazer mais risco de miocardite do que proteção contra o coronavírus. Os dados apresentados em uma publicação do site Brasil Sem Medo e compartilhada nas redes sociais são na verdade de um estudo da FDA, que é um órgão dos Estados Unidos similar à Anvisa. Ele fez uma projeção possível do que aconteceria caso as crianças fossem imunizadas, ou seja, são números hipotéticos. Além disso, os dados foram misturados pelo site que fez a publicação. O estudo da entidade dos Estados Unidos fez uma simulação de quantas crianças poderiam desenvolver miocardite devido à vacina contra a covid-19. O cenário que encontrou 179 casos para cada milhão foi o que considerou somente crianças do sexo masculino imunizadas. Já o cenário que somente duas crianças a cada milhão seriam salvas pela vacina é o que conta apenas meninas como imunizadas. Os estudos mais recentes sobre imunização infantil e as agências reguladoras dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil afirmam que a vacina da Pfizer é segura para crianças. Os casos de miocardite são raros e até o momento tem se manifestado de forma leve. É falsa a afirmação do presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, que sugere que as vacinas contra a covid-19 injetam DNA alienígena. A declaração foi feita no Twitter. Especialistas ouvidos pelo Comprova explicam que nenhuma vacina injeta DNA nas pessoas e que, além de seguras, elas também são eficazes contra a covid. Embora não cite, a alegação do presidente da Fundação insinua a ter relação com o falso entendimento de que as vacinas que usam a tecnologia de RNA mensageiro injetam DNA ou provocam alterações genéticas nas pessoas. O que não é verdade. No Brasil, apenas a Pfizer está sendo aplicada com esse tipo de tecnologia. Segundo infectologistas ouvidos pelo Comprova, as vacinas de mRNA funcionam a partir da inserção de um pedaço da sequência de RNA do vírus, da covid, para gerar resposta no sistema imunológico humano. A afirmação de Camargo de que a vacina contra a covid não funciona também é falsa. O imunizante tem eficácia global de 50,38%. E os dados sobre redução de casos e de mortes de covid no Brasil com essa vacina, a Pfizer, que foi a primeira aplicada aqui no país, também indicam que ela funciona. O presidente da Fundação Palmares foi procurado pelo Comprova, mas não respondeu. E o projeto Comprova reúne veículos de comunicação de todo o Brasil, incluindo a NSC. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares, para eles também saberem quais notícias são verdadeiras. Até mais! Nossa ASC faz como ninguém faz.